De volta com 6 horas notícias, agora em Manaus são 6 horas e 38 minutos e a gente já tá aqui do lado dessa máquina, Mariana. Adoro, a gente tá paquerando ela desde o início da semana, viu gente? Pena que não vai poder ser nossa, né? Uma pena que a gente não pode levar pra casa, mas olha, você aí de casa pode levar essa máquina pra sua casa, porque sexta-feira, agora tem aí hoje, tem essa grande festa de lançamento aí do programa Maninho Show, lá no ginásio Amadeu Teixeira, ali na Avenida Constantino Nery, ao lado da Arena da Amazônia. E olha, sabe quem é que vai estar presente? Olha só esse vídeo aí. Alô Manaus! Nossa, que alegria, que animação, que alegria mesmo e a minha felicidade de fazer um convite pra vocês. Ó, dia 7 de junho, a partir das 19 horas, eu, Narcisa, linda, bonita, viajada, poderosa, amiga da minha amiga Eliana, estarei no Amadeu Teixeira. Sabe por quê? Porque vem aí a festa de lançamento do Maninho Show! Maninho Show! Ai, essa vinheta vai ficar chique, eu quero participar. E aí, sabe o que acontece? Ele vai inaugurar o novo programa dele, que vai ser um sucesso. Quer saber qual TV? A TV entende, porque só o tempo ficar lindo com vocês e com o Maninho Show, então, vai ser um ar de sucesso, um ar que é absurdo. Agora, quer um sucesso mesmo? Haverá vários sorteios. E esse sorteio está muito chique, está ó, como cura o bairro. Está sorteio de realeza, de geladeira, TVs, não, não é uma, TVs, você não tem noção. E eu fiquei encantada, quando eu soube, que meu empresário falou assim, Narcisa, eles vão dar uma moto. Eu falei, moto de verdade? É! Eu falei, ai, me perdi na data. Imagina, 7 de junho, às 19 horas. Agora, o principal, para você participar desse evento comigo, você terá que trazer o quilo de alimento. Aí você traz o quilo de alimento para ajudar o próximo, entra, participa e fica chique e maravilhosa se você ganhar esse sorteio, eu quero ajudar, tá? E quem ganha a moto, eu vou junto! Está aqui a moto aqui. E a gente vai junto também. A gente vai na garupa da Narcisa. Olha só, Ju, é legal a gente falar que o pessoal, como vão ter muitos sorteios, muitos prêmios hoje à noite lá na Arena Abadeu Teixeira, a pessoa precisa levar um documento de identidade para comprovar, caso você ganhe, né, que é você mesmo. Para comprovar que você é você, entendeu? Que você é você. Vai que você, de repente, é sorteado lá para levar a moto e não levou um documento para identificar ali que é você, olha, leva a identidade, leva a carteira de motorista, mas não esquece de levar o principal, senão não tem como participar, que é um quilo de alimento não perecível para ajudar aí quem precisa. Olha só, já pensou, né, se ganha um juliano, aí você pensa que é você, aparece um monte de juliano, o pessoal não tem identidade, aí não leva, né? Eu quero tirar uma foto convencedor dessa moto, que eu estou paquerando ela desde o início da semana, viu? Vai ser bem legal, vai ser bem divertido. A gente espera contar aí com a sua participação, porque vai ser uma noite muito especial. Muito bacana, viu? Bora ao vivo com a Meia Chapiama, que ela tem mais informações, programação do fim de semana, hoje é sexta-feira. Eita, que a mesa está animada. Eita, uma, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mariana, Juliana, eu estou aqui na Casa Militar, no bairro da Compensa, na Zona Oeste de Manaus, acompanhando os treinos dos guardas municipais, porque dia 16 de junho é realizada a primeira corrida da Guarda Municipal, que marca, comemora 70 anos de atividade. Mas quem vai dar mais detalhes sobre essa primeira corrida é o Diego Coelho, ele é comandante da Guarda Municipal. Diego, é aberto ao público também, né? Isso, é aberto ao público, essa é uma realização da Prefeitura de Manaus, através da Casa Militar, incentivando sempre o servidor público, essa qualidade de vida. Então, no dia 16 de junho, às seis e meia, aqui na sede da Casa Militar, vamos estar comemorando a nossa primeira corrida, comemoração dos 70 anos da Guarda Municipal. Ok, obrigada, Diego. E olha, Mariana, Juliana, não tem moleza aqui não, ó. É treino pesado mesmo, eles continuam todos os dias, e nos sábados também tem um aulão lá no bairro da Ponta Negra, onde todos os guardas municipais de todas as zonas participam. E você que quer se inscrever, essa é a hora para perder aquelas gordurinhas. Mariana, Juliana, eu volto com vocês. Que legal. Meu pai, o pessoal é tão animado que já dá até vontade de correr aqui no estúdio, né? Fala em perder gordurinha, acho que vou ter que ir lá, perder esse bucho aqui. E olha, vai ter Festival de Parintins já chegando também, viu, Juliana? É isso mesmo, olha, a gente está chegando o Festival de Parintins, e muita gente lá na Arena, lá na Ilha Tupinambarana, acaba aproveitando esse momento para garantir uma renda extra. Precisão nos detalhes e muita criatividade. Fernanda é de João Pessoa e está em Manaus há um ano. Ela embarcou na cultura amazonense e aprendeu os traços indígenas para faturar com maquiagens no período do Festival de Parintins. Eu mostrei um pouco no garantido a questão da cultura americana, que é o uso do branco, pois representa o frio. E as outras representam a cultura amazonense. E depois que eu cheguei aqui foi que eu comecei a entender um pouco sobre essa cultura, que seria uma disputa entre dois bois. A competição entre os bois azul e vermelho é uma época de festa e celebração, mas também de aquecimento na economia. Muitos profissionais aproveitam para ter uma renda extra. A Cris confecciona tiaras e braceletes nas cores vermelho e azul para atender a todos os gostos e torcidas. Segundo ela, neste período, a renda alavanca de 10% a 30%. É muito, muito bom. São várias encomendas. O pessoal já encomenda antes para levar todas as tiaras já para Parintins, já escolher os looks para estar combinando. É muito bom. É uma oportunidade única. Quem gosta do Festival de Parintins costuma ir em busca de uma produção completa para representar com orgulho a beleza da mulher amazonense na tradição dos bombais. A gente se sente maravilhosa, né? Saber que existem essas opções de adereços, maquiagens, para a gente representar esse momento para quem gosta bastante, né? Eu acho muito interessante. É um momento muito legal, pois fala sobre a nossa cultura, sobre tudo que nós temos aqui de precioso no estado do Amazonas. Então, eu gosto muito. Garantido ou caprichoso, tem oportunidade de lucro para todas as torcidas. E você, tem algum talento? Vai faturar como nesse festival? É um trabalho de arte mesmo, né? Que lindo, né? Adorei. Muito bom. Bora mostrar o que já tem aqui? Não, tem um negócio aqui atrás da gente, que a gente vai já aproveitar. Eu vou até dar uma afastadinha aqui. Eu também, ó. Olha só que bonito, gente, né? Ai, que delícia. É agora, já no próximo bloco, né? É, porque no próximo bloco tem café com notícias. E dentro do café, eu vou sortear um par de ingressos para você ir ao show do Ferrugem, no domingo, lá na piscina do Tropical Hotel. Fica com a gente, que a gente volta já já. São seis horas e quarenta e cinco minutos. Até já. Tchau. 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 Tchau.